Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bida Vamos agora pro segundo mapa dessa final Entre Lunaticus e Meditaquera O Meditaquera acabou de vencer O round de faca E eles escolheram como está em CT Percebam que o nome no topo está errado Lunaticus está de CT, Meditaquera TR Está errado esse nome, tem que ser consertado daqui a pouco Provação de tiros aqui no meio Do Big Johnson, da equipe Do Meditaquera Vai deixar muito miado, o Leohesh aqui é finalizado Só pelo NAP, quando isso vai entrar na B2 Vai entrar na B2 e já cai o Habit Agora o NAP sozinho pra segurar esse bombe Não deu Big Johnson já chega no backup Mas C4 ainda está muito longe dessa B2 Big Johnson tenta acertar uns tiros Nada feito, já tem 3 CTs por aqui 3 CTs marcando essa região Já desce a C4 agora Finalmente a C4 vai chegando e vai sendo plantada Pro L Arno vai avançar, vai encontrar o Lustrel Que bala que tomou agora do Lustrel Big Johnson sozinho tentando avançar, não deu Agora só sobra o GZN E é round pra equipe do Lunáticos Equipe do Lunáticos O cara que venceu o sorteio agora há pouco Já recebeu mensagem Desculpa aí pelo problema com o delay Pelo problema Não deu tempo de falar CS gol, Liga Amador Agora final, segundo mapa, Mireje Meditaquera já venceu o primeiro mapa Se venceu o segundo Vai embora pra casa com 5 chaves Se perdeu esse segundo mapa, Mireje Vamos pra trem Olha o pistolete da equipe do Meditaquera Comprou agora todo mundo Um colete, uma pistolinha Pode aprontar Sozinho aqui no meio Estrela com a sua 4K87 E 3 jogadores de Bison Bison não é nem um pouco boa pra matar jogadores de colete Segura o dedo por cima do Arno E perceba que não consegue matar o Arno Com essa Bison O GZN já é pego O Big Johnson devolve Nap marcando o meio aqui Acaba sobrevivendo ainda ele E o Rabbit Cook lá na B2 Acaba caindo a B1 Segura muito bem ainda A equipe CT 2 contra 2 nesse momento Já caiu a casa Só tem uma Bison P90 contra uma 5-7 Melhor Uma CZ e uma K O Nap já consegue buscar essa K47 Vai vindo pra cima O Leo tá marotado aqui embaixo da dupla Vai encontrar ele O Rabbit Cook Só falta agora finalizar um jogador Tá escondido Marotado O Nap já pulou Já exportou E agora é só refusar C4 Vai ser round Do Meio de Itaquera O pistolete Como eu falei Funciona muito bem O pistolete Após toda essa vez O pistolete Agora a equipe Do Meio de Itaquera E o equipe do Náticos Não estavam preparadas Não estavam preparadas Pra esse pistolete Estava perdido no round Vamos ver se eu consigo arrumar O nome dos times ali em cima Eu vou falar com Com o Admin Pra ele mudar Bom Vai avançando agora O Meio Nesse round Eco Agora você vem por cima Do Eco Do TR O Catrack já é pego Pelo Nap Já foi pego de surpresa Enquanto isso vai descendo Do caminho de rato Agora o Leo Vai pegar o Big Johnson Com uma flash na mão Mesmo assim o Big Johnson O rei da P90 Consegue pegar o seu jogador Agora o Rabbit Cook Vem avançando por aqui Vai tentar acertar o tiro Consegue finalizar o Fires Sobra só o Ban Com sua Bison Sem de HP Mas realmente cercado Para os jogadores Nap erra A HE Quase caga Sua própria morte Mas sobrevive Com 23 de HP Finalizando o round O placar está trocado Galera Exatamente Bom Big Johnson Com sua famosa P90 Ele é o rei dessa arma O Nap Está 5 barra 1 De novo Carregando sua equipe Já Arno Parece que está Travando umas travadas Com sua famas Vem com o coach O Penezi E famas também No GCN E já estamos no primeiro round Armado dos dois lados E o projeto Queria IB2 Só que essa smoke Foi muito boa Ao mesmo tempo Que o Big Johnson Consegue pegar de longe Com sua P90 O jogador lá no meio Não explotou O Leo Rocha Aqui na esquerda Joga o Molotov Em cima de onde estaria O Leo Rocha Mas não está mais Ali por aí Olha o Big Johnson O que vai fazendo Vai pulando Vai se dando Sua sete P90 Rapaz é Corajoso O Nap Foi marotado Aqui no Moscow Five Esperando que passe por ali Os TRs Vão passar Vai passar O Catraca Já entra na mira Do Nap Segura o dedo E melhor O Catraca Consegue se virar Muito bem Lá chega o Big Johnson Para resolver O negócio Já leva mais dois jogadores Vai levar o terceiro De longe É quatro kills O Big Johnson Nesse round Cai a C4 Também Sobra apenas O Strel Sozinho vivo Vindo aqui pela caverna Vai chegar na mira Do Big Johnson Pode ser Neide Deve com sua pison Pode ser o Neide Já explotou o Strel Já vem por baixo Já caiu por aqui O Strel está esperto Vai trocar tiro Um com o outro Vai chegar para o quinto Não Deu para o quinto kill O Strel Acaba virando Muito bem O Arno marotou Para quem não viu O Arno jogou Essa USP lá em cima Veio por aqui Jogou a USP O Strel achou Que era uma flash Virou a cara O Arno matou O jogador Marotou muito bem Agora o Arno Agora a equipe do Lunaticus Contra a equipe do Lunaticus Como vocês podem ver Aqui em cima Agora foi arrumado Foi arrumado Valeu Admin Valeu Not Special Por ter consertado Meditaquera de CT E Lunaticus de TR Foi consertado já O bug do bot O Strel Vem avançando Já tomou Uma game para ficar esperto Fica esperto aí Meu filho Arno vem pulando Igual uma Uma gazela E vai mirar Certinho Onde vai ser o Léo Começou a atirar Antes de aparecer O Léo já fica esperto Já fica com medo De dar a cara Aparece agora o Ban Nem strafe Nem nada Já só toma a flash Na cara do Arno Muito boa a flash Consegue entrar no bomba Agora O GCN está em apuros Ali por dentro Mas o Fires Tenta fogar uma smoke De alguma forma Errone aí Mesmo assim Consegue finalizar Agora o round O Arno Mandando muito bem O Arno E o último jogador Que estava perdendo Não vi que nem era Devia ser o Big Johnson Que era o mestre E resolver seus problemas Meditaquera 4 Apenas 1 Para o Lunaticus Ele está com 6.2k Já continua procurando Cara, é interessante Que era o cara Que marca o meio Marca meio de P90 É tenso de marcar Meio de P90 Só os bons Para conseguir Eu não consigo Bom Lá vai ele Marca essa posição Banga no meio Vai comer para cima Do Alpe O Catraca Será que o P90 Ganha de uma Alpe? Será que o P90 Ganha de uma Alpe? Bangou Vai avançando agora Big Johnson contra o Alpe Não consegue levar o jogador Vai ser pego Para o próximo Para se não recuar Consegue recuar Muito bem Mestre Big Johnson Quase que leva o Leo Ainda antes de fugir Enquanto isso O Nap vai avançando aqui No Hélio O Catraca já está ouvindo Já sabe que ele está por ali O time dele deve ter revisado para ele O Nap está em posição Agora o Estrel está pegando fogo No cantinho Não Não pegou fogo Não pegou fogo o Estrel Parece o Nap agora contra o Estrel Não pega fogo Mas morre metralhado O Nap também contra o Alpe Leva o Alpe O Big Johnson fazendo estrago Com sua P90 Vai vir para cima Já exportou o Leo fugindo Pega Você não vai fugir daqui Vai avançar para cima do Fines também E finaliza mais um Já está 5x1 Para o meio de Itaquera Aquelas AK-47 no chão São nada Comparadas a P90 Do Sr. Big Johnson O Nap com sua coach Army com a AK-47 O Ratcook também com uma sua M4A1 E o GZN com uma AK Agora resolveram se juntar Com o Big Johnson Foram três P90s agora no lado TR Nada de Galil Nada de AK O negócio agora é P90 Vão vir para cima do Nap Ele vai ter que segurar esse avanço P90 Já chega um De trás Veio do L Já derruba o primeiro jogador Vai ficar agora no Rabid Cook Que é o cara da B2 normalmente Que estava atrasado E já caiu A P90 dando certo A Tática dando certo Dos lunáticos Vão se juntando Com a Tática do Big Johnson Na verdade GZN vai vindo pelo L Vai tentando pegar os jogadores Pega cego O segundo jogador do Catraca Deixa muito miado do Leo Hasher Tenta ver ligar Mas ninguém ganha do Big Johnson Ninguém ganha do Big Johnson Com a arma dele A P90 Ele é o rei Sozinho vive agora o Estrela Ele que não pegou o P90 Ficou de AK-47 Leva o primeiro Não consegue levar o segundo E a C4 está defusada Quase que deu certo A Tática para o P90 Até chegar o rei Até chegar o Big Johnson Falou assim Não é assim que se usa essa arma não É assim E começou a dar bala para cima do cara Mete bala para cima das P90 O Big Johnson A Aron já puxa uma Tectec Continua sem Alpes na equipe CT Deixa um acolcho no chão Big Johnson fala Não, não, não Aqui é P90 Aqui é P90 Ninguém entra por aqui Nape vai avançar meio Só que já tem jogador ali no meio Já exportaram ele Ele está cercado Foi morto pelo Catraca Só que chega o Big Johnson Já pegou o Leo Hasher Já pega o primeiro Já banda por cima Ah, não dá a cara Deu a cara Pega com o Sack Tectec Mas vai ser difícil de fugir Vai ser impossível de fugir Já é pego Vai precisar de um bom round do Big Johnson O G7 já pega o primeiro Quase que leva o segundo Big Johnson Mas sobra penas O Perez é muito longe da situação O Catraca já levou quatro jogadores nesse round Um de cada vez foi levando o Catraca Foi plantar aberto Agora o estreou E olha Da onde que pegou O Rabbit Cook Mesmo A smoke não ficou legal Vai finalizar O Catraca também Finaliza O Catraca vacila Vacila Lembrou agora Da 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 liga da GA número 1 Que o G5 estava sozinho Preso aqui No Moscou 5 Contra três jogadores Um que ficava por aqui Um outro estava Aqui no A C4 dropada Na frente do bombe Um jogador no L avançado Um jogador no Raul E outro jogador aqui No bombe Algum lugar pelo bombe O G5 Faltou um tempo Pouco tempo no round Conseguiu matar esse Buscou a C4 Pegou esse aqui também Ia plantar a C4 Foi plantar aberto O G5 Acabou sendo pego Plantando a C4 O jogador estava lá No L Na mesma posição Que mandou o Penez Agora Vamos avançando agora Para cima do NAP Ele com o Mácio A Ald Matou o primeiro Mas não consegue levar mais que isso Enquanto isso faz a festa Aqui o Penez Finalizando os últimos dois jogadores Inclusive o C4 Ele já passando agora pelo L Chegando atrasado Por aqui O Arno já matou o primeiro E é finalizado pelo GZ Que vinha aqui Da ligação O último jogador Oito a um Olha o sacode Está rolando agora Só fez o primeiro round Onde o Lunaticus Mandando muito bem Até este momento A equipe Também de Taquera Mostrando que CT É o forte deles Tanto na Inferno Quanto na Mirage Pizou nas mãos do Ban Vamos avançar B1 rápido Vamos a cena do GZN Ele não ficou cego Nessa flecha Vai segurar o Vigo na Smoke Não acertou ninguém Vai passando agora o tapete Vai prendendo ele aqui na dupla Será que vai conseguir matar alguém? GZN pega o primeiro Vai pegar o segundo? Não Quem pegou o segundo Foi o Big Johnson Vai acabar no tempo Big Johnson faz uma flecha agora Vai avançar com essa flecha Fica muito cego nos T3s Está muito cego no Big Johnson É o mestre Pega o primeiro Pega o segundo E é 3 kills para ele Ele vem liderando a equipe Com 15 barra 5 GZN logo em seguida Por 10 barra 4 Depois o Nap Com 8 barra 6 Raptcook 7 barra 2 E o Arnos 6 barra 4 Por aqui o Leo Hasher Catraca Fires Ban Estrela Sem chances Nesse momento Apostaram na B1 rápido Não deu Apostaram na B2 Não deu Está de novo na B2 Desce um pelo caminho de rato Os outros estão se posicionando aqui Na boca da B2 Já encontra com o Big Johnson E o Big Johnson já não perdoa Vai vir sozinho Para cima de mim Parece Minha P90 ganha Já puxa aqui uma Negueve O Penese Que não morria Foi juntando a grana Pega uma Negueve Pode varar a parede O varado tem que ser um pouco mais pesqueira Perceba que o varado tem que ser nessa região aqui Para pegar os caras entrando por aqui Não na cozinha Senão vai destruir minha geladeira Coitado Bom Big Johnson já está nas costas Aqui está na ilha do Fires Fires já está 47 Contra a P90 De longe do Big Johnson O Big Johnson vai ganhar esse duelo Porque ele é o mestre Ao mesmo tempo que cai O Rabbit Com o seu Negueve O Nap vai segurando Vai avançando com a traca Aqui no meio do Smoke Vai passando por cima do Nap O Nap consegue derrubar Sobra só o Ban Ele com 100 de HP Contra o Nap Muito miado 12 de HP O Nap Já viu Já pulou E já finalizou O Ban 10 a 1 10 a 1 Meditaquera Deitando E rolando Compra de novo Sua arma de opção A Negueve O Penese Teco Teco no Arno Talvez o Dizendo Está crossfame em 4x4 Curioso que a gente viu Quase todos os jogadores De M4x1 Em 4x4 Foram poucos jogadores Estão puxando Sozinho na B2 Segurando o Rabbit Cook Tentando varar muito alto Big Johnson dessa vez A P90 dele não emplacou Tentou ruxar Não deu certo Rabbit Cook também morreu Lá na B2 Já entrega um bom para os TRs Arno marcando no meio O GZN vai ter que mexer Lá para a B2 Sozinho lá Para não ficar nessa B1 Vai bangar Vai avançar no meio Mas travou Acabou travando o parceiro dele O Arno Mas mesmo assim O Arno se virou muito bem Apareceu o Catraca Agora também foi derrubado Já entregou o round Não O GZN estava pulando Igual a Gazela Acabou entregando a B2 O round que já estava Virando do CT Já foi trazido de volta Agora pelo Estrel O NAP vai ter que fazer Um bom round Já viu o Freitas passando Para o Bomb Vai passar para o plantar Escondido O Arno Não vai conseguir pegar ele plantando E o Estrel muito bem marotado Vai pegar o Arno Tudo nas mãos do NAP Que já pega o primeiro jogador Já serve onde está o segundo Vai esmocar para passar Vai passando por aqui O Estrel está escondido Dentro da porta Se aparecesse agora O Estrel O NAP ia morrer O NAP achou que foi para o Forest O NAP procurou agora na casa Aparece o Estrel E finaliza 10 a 2 4 kills para o Estrel Nesse round Ele que conseguiu Redominar esse B2 Consegue pegar o PNES Consegue pegar 4 kills no final do round E mandou bem Mandou muito bem na marotagem também E agora buscou a TEC-TEC TEC-TEC-CT Que ela é mais forte Que do CR Pode fazer a diferença Só que no mesmo momento Que o NAP Tinha comprado Uma WP Mas ele dropou A WP Bom Vai sair de P90 Da base Aparece o Catraca Lá com o TEC-TEC Derruba Se tivesse de AWP Quem sabe o NAP Levava o Catraca Vai me mostrar Como é que se faz Já vence Mostrar como é que se faz Não É pego Mais uma vez Acabou agora O GZN Pega 2 kills Tentando se virar nesse round Vai vir o Catraca Para ele sozinho Com a sua CZ E leva Sobra apenas o PNES Agora é muito longe Ele sozinho Com os dois jogadores Vai avançando pela ligação Está muito bem Smocado dessa vez A última vez ele conseguiu Levar os jogadores Plantando Para o Resmoke Não tinha caído legal Agora eles capricharam Capricharam a equipe do Lunaticus Querendo trazer a partida de volta Vai subindo a cabecinha Os jogadores não estão nem Perto de ver ele na cabecinha Estrela está em boa posição Mas ele já viu Já explotou Já explotou Já se mostrou em posição também Bom team play After punch foi perfeito E olha galera Percebi uma coisa E aconteceu nos dois rounds Nos dois rounds O Big Johnson morreu muito rápido Esse foi o problema Dos dois rounds Que perdeu agora O Big Taker O Big Johnson se entregou Rapidamente Aqui na caverna No primeiro E no segundo Ele se entregou Aqui no meio Por isso que o meio De Taquera Perdeu os dois rounds Ele está sendo A receita Dos rounds Até esse momento Vai avançando Meio agora o Arno Vou repetir Na tática do P90 Está tentando ensinar eles A jogar o Big Johnson Sozinho Por aqui o Nap Já exportou o jogador Está preso aqui no canto Não tem o que fazer Troca de posição Troca de lado O Big Johnson Aqui no Moscow Five Vai encontrar o Leo Ali embaixo Não exportou o Leo Agora exportou o Toban Vai avançar por cima dele E o Arnold chega ao mesmo tempo O Leo Hatch ainda está Com a P90 trocada Agora P90 TR Mesmo tempo que o Rapid Já avançou Está nas costas Já pegou o primeiro Vai pegando o segundo Pegou logo a C4 Como que ele chegou aqui Ele avançou pelo meio O pessoal da B1 Estava lá avançado no tapete Na caverna Não viram Estão muito longe da situação O Nap já troca Sua P90 Por uma K47 Vai ter que fazer Um bom trabalho Para agora Caiu para o Big Johnson Já apareceu o Nap agora Para o Files Ele pega Pega o primeiro kill Faltam três jogadores Está vivo esse round E ainda os TX Não se podem Estar convencidos Só que ele encontra Agora o Penezi Com a P90 Ele leva o terceiro dele No round Chegando com a Xinha Muito bem O Penezi 11 a 3 E virou Virou um campeonato De P90 Big Johnson GZN Agora puxa Uma fama O Nap Não estava muito bem Com o P90 O Ardo resolve Jogar de Alpe E a K Aqui no Rapid Cook O Penezi Vão vindo para o meio Vão vindo na P90 Do jogador que olha meio Que é o Big Johnson Curioso né cara O cara olha de longe Com essa arma Que é boa de perto O Nap vai avançar Agora para cima dos TX Estão comendo ele Para o Bunch Fire Não é ideal Já caiu também o Big Johnson Então quer dizer Que o round vai ser dronáticos Não se puder evitar o Arno O Arno já pegou o primeiro kill Erro Pulo Agora o TR E sozinho o Marotado Está aqui Rapid Cook Mas foi espotado Pelo Catraca Passando E acabou morrendo GZN com o P90 Tentando continuar o trabalho Que fez o Big Johnson Desportou o primeiro jogador Não conseguiu acertar a cabecinha E agora vai ser ele E o Arno O Arno está muito longe Da C4 Está sem defuse Os dois jogadores Estão sem defuse Está sem chance Nessa round Já entra no meio do Catraca Morre O Arno erra o primeiro tiro De Alp Vai marcar o que Arno? Tem que ir para cima Está acabando o teu tempo Parceiro Vai marcar essa fuga Pegou o Catraca fugindo Vai guardar Alp Para o próximo half Exatamente O Arno vai lá guardar Alp Para o próximo half Deu kill No final das contas 11 a 4 11 a 4 Galera Essa é a liga Amadora de CSGO Organizada pelo Not Special Pelo Como é que é o nome do outro menino? Eu esqueci O NUM Exatamente Patrocinada também pela Go Red Sports Brasil Start Life Que cederam os servidores Para serem jogados Durante o campeonato Esse campeonato Que vai ser Mensalmente Essa é a A intenção dos organizadores Fazerem Mensais Campeonato mensalmente Com 16 equipes Se não me engano 24 equipes Uma coisa assim Todo mês O GZN brinca Que já manda Trocar um mapa Está entregando O mapa de graça? O que aconteceu? Parece que teve algum problema Com o e-bot Não quis aceitar Vai ser trocado o mapa Mais uma vez Vai ser jogado o outro round Para o outro half Pelo jeito Entendi errado os parados Pronto Parece que vai ser jogado O outro half Está 11 a 4 Vão ter todas as informações Resetadas Os kills Você me lembra muito bem Big John's Estava com 18 barra 8 O NAP 13 barra 10 12 barra 7 No GZN 12 barra 6 No Rebscourt E o Arvin Estava com 9 barra 8 Apenas No outro lado Estrela com 14 barra 11 13 barra 13 No Catraca O Fires Estava com 5 barra 13 Leo Rebscourt Com 4 barra 15 E o Ban 2 barra 13 Bom, vamos esperar Agora um pouquinho Parece que teve problema Com o e-bot mesmo Agora a diminuta Fazendo manualmente Esse mix Está 11 a 4 No momento Para a equipe Do Meio de Itaquera Só falta inverter o nome Inverte o nome Só inverter o nome Lá em cima Dois jogadores Estão away Estão partidos Não está live Vamos esperar Para os jogadores Que voltem Então lembrando Se o Ban De Itaquera Fizer mais 5 rounds Já serão campeões Vão levar 5 facas Para casa 5 facas Não 5 facas Seria ótima A premiação São 5 chaves Podem vir 5 facas Só quem sabe Quem sabe Vem 5 facas Mas não Pelo jeito São 5 Chaves no momento Que vão ser ganho Pela equipe vencedora Mas Se a equipe Lunaticus Vencerem No total 12 rounds Exatamente Perdendo 4 Se eles vencerem 12 rounds Eles vão para o terceiro mapa Levam para o terceiro mapa Que vai ser na trem As duas equipes Vão se enfrentar As duas equipes vão se enfrentar O cara está perguntando Como é que faz Para fazer a blind Do Tab Para sair Netgraph É só mandar Estalmação Autoexec São alguns comandos Uma linha de comandos Que você tem que colocar No seu console É um Não é um comando só É como é que é o nome disso É um Putz Esqueci Você tem que programar A parada Você tem que Codificar Não Esqueci Fugiu A mente Bom O Armin falou Para dar live Está pronto Agora Quem não pode É a equipe do Lunaticus Vou aproveitar Para tomar uma Foquinha aqui Rapidinho E vai começar Agora o segundo half Não tem nem o nome Desse time Você é louco Bom A partida agora Vai entrar na live A partida está live Para o segundo half Entre Lunaticus E Meditaquera Para quem está chegando agora Essa é a final Da Liga Amadora Está um mapa zero Para a equipe Do Meditaquera Está ganhando de 11 a 4 Nesse mapa Só precisa de apenas 5 rounds E estão indo para V2 Vão se posicionando Na B2 Como é que será Que eles vão conseguir Segurar sem a P90 Léo Hach Está com uma HE Pode fazer bastante dano Mas pararam Pararam Os avanços do DR Esperando agora Gastar as smokes Gastar as HEs Com certeza E agora sim Agora sim O Armin vai para cima Não foi gasto Nem o smoke O Armin vai comendo Já com 1 minuto e 20 de round Procurando CT por aqui Não encontra Está perdida Aço o Armin Vai encontrar com o Fires agora Vai encontrar com ele Não é Legal para o Fires Pega esse kill Nap acabou levando O Leo Está segurando esse bomb C4 vai começar a ser plantado Agora pelo Nap No meio da trocação de tiros Conseguiu plantar C4 Tem uma smoke Para gastar o Nap Vai sobrar Só o Catraca E olha Morto pelo Nap O GZN fez um excelente Segura muito bem Segura muito bem Esse round 3 kills Para ele Eu achei que ia ser Todo lunático Já estava chegando Todo mundo Todo mundo estava chegando Para resolver Nada feito Bom C4 deixado na base E é todo mundo Pela venta Já pegaram Pela venta CTs estão todos Sem coletes Então está fácil De levar Só que não Só que não Já cai primeiro Para o Strel O Strel já é devolvido O kill para cima dele Catraca tenta buscar O King of P90 Que já trocou de nome O jogador Vai avançando agora Vai avançando Para cima da ligação E o último jogador É o Leo É o último jogador vivo Não consegue Consegue levar o GZN Mas acaba morrendo Em seguida Chamei tantas vezes Ele de Rei da P90 Que até esqueci O nome do cara Ele é o Big Johnson Exatamente Big Johnson Strel Vai avançando Por aqui Ninguém por aqui Já posta Na P90 também Agora lá Do CT Quase todo mundo P90 Achou todo mundo Na base TR Encontrou o Strel Achou o prêmio O Ban já devolve O kill 4 contra 4 E agora Vão se posicionando Para B1 É o Catraca sozinho Segurando esse bomber Já esmoca na cara dele Vai subindo Chega do NAP Nossa que bala do NAP Consegue segurar A P90 na cara Do Catraca 3 com visão Não é uma arma ideal Não é uma arma ideal Pegar alguém com colete Já vai tomar Essa H&E na cara Enquanto isso O Leo fez a festa Na B1 3 kills para ele Sobra apenas o NAP De festa Que fez o Leo Perdeu o reinado Já falou aqui O rei da P90 O Big Johnson Só o Fires Marcando o NAP O NAP Vai ter que pegar O Fires aqui Vai acertar O Pixel Mas o Fires Ganha de visão Obrigado aí Para o admin Ficar atualizando Para o AK Para não esquecer 13 a 5 Para a equipe Do TPP Equipe do Meio De Itaquera De Backpacker Já puxa P90 Mais uma vez Por aqui O NAP Está apenas 1 P250 Comparam esse round Não querem saber De entregar mais nenhum round Estão querendo comprar Todos os rounds Nossa Já toma uma Ganha na cara O GCN Já é morto Pela P90 Do Fires O NAP Agora segura o dedo Acaba caindo Pela Eagle Do Arno NAP Sozinho aqui no meio Acabou caindo agora Sobra só o rei Da P90 Contra o Fires P90 Contra o P90 Vai deixar o segundo Lá O Estrela O Estrela Está de coach Acabou sendo morto Pela coach Do Catraca E sozinho agora O Penezi Está vindo pelas costas Está vindo pela casa Mas está esperto Já o Estrela Olha Já está mirando certinho De onde vai vir O Penezi Vai botar na cara Toma Toma Se tira de coach E é mais um round Por Lunaticus 13 a 6 P90 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 Vai virar Vamos trocar o nome de C Seguro Liga uma dor Para Liga P90 Daqui a pouco Muita P90 Nesse jogo Vai vir na gote É a gote do Penezi Será que vai ser Vai cantar igual A P90 dele? Não Já caiu para o Estrela Estrela Segura muito bem Pega o primeiro Pega o segundo Vai levar o terceiro Também é o ar no ar Não Quem sabe Salva o ar no GZN GZN agora pega uma coach Fica sem bala Sozinho Ele contra a 4 Sendo comido pelo catraca Pegou o primeiro Mas morreu Para P90 Do novo rei O Léo Léo já droga Para o Estrela E vai puxar Para o 90 Será P90 De novo para o Léo Ele que pegou O Reinaldo Reinaldo Do Big Johnson Vai avançando Vai avançando Agora no meio Aqui Tem a Alpe Do catraca Para o mirada Tem uma Alpe Se vacilarem Agora vão sofrer Caiu uma smoke Do lado Exatamente Para bloquear A visão do catraca Inspiraram muito bem Agora os TRs Agora vão passando Vão passando Aqui para o L Vai acendo o Fires Sozinho Vai segurar esse bomb Não Não conseguiu Sozinho agora Quem está por ali É Quem está ali É o Léo É o Léo É o Rei É o Novo Rei Pegou o Primeiro Vai pegar o Rabbit Pega o Segundo Segura o Dedo Leva o Segundo Vai tentar segurar o Terceiro Nada Vai fugir Foge com vida Ban está aqui na boca Encontra por aqui Outro jogador Rei da P90 Querendo roubar seu reinado Não consegue roubar o reinado Quem levou foi o GZN Dia K47 varado Dois contra dois C4 não foi plantada Avança para cima Da P90 do Rei Do Pig Johnson Do ex-rei Que é o que pudesse dizer Agora acabou caindo para o Ban Sobrevive um contra um É P90 contra a K47 E vai saindo para cima o Ban Vai chegando para cima o Ban Acaba as balas Só o Arno 21 de HP Vai vir nas facas o Arno Puxa a faca e fica com dois Dois de HP o Arno Já puxa de volta a K47 O Ban fica fazendo barulho pra caramba Vai bangar lá no fundo Vai achar que o J2 está lá no fundo Bom, uns treffes Lindo dos treffes do Ban Descobriu onde estava o Arno E pega Ganha mais um round o Ban 13x8 Está chegando já a equipe Lunaticus A partida está viva ainda Com um novo rei da P90 No Lunaticus agora Vai fazer uma smoke lá no meio Para tirar a visão do janelão Enquanto isso Dessa vez nem esperaram A smoke também errou Errou a smoke do janelão E vamos passando a ele de novo De novo no Firesse Bangou muito longa Bangou muito longa Mas agora dando certo Porque o J2 entra de costas Agora acertou os dois jogadores Levou o rei Cegou bastante o Arno O Arno mesmo consegue se virar muito bem Mata o jogador O Nap já saiu no B2 Já pega também o primeiro kill Mas dois jogadores pulando na frente dele Ele e o Ravit Cook Contra três jogadores vivos É o Pérez e Cava Tomando uma balinha E sobra só o Arno O Nap que morre 5x2 13x9 no total 13 por meio de taquera 9 por Lunaticus Está chegando no placar Boatos então Que o Big Johnson É o Akira Mestre Akira Torres Jogando só de P90 Interessante Achei que era ligado na dor Olha aqui Bom Vai marcando por aqui o Katraca Vai passando todo mundo na mira dele A smoke foi muito bem feita Não viu ninguém Já caiu o Léo Vai ficar só o Fires Cai o rei da P90 Fica sozinho O Fires aqui Morre pro GCN Está com cara de serra Onde a turma é de taquera Não se o Katraca puder evitar Não se o Katraca não tivesse Miado Tivesse errado tantos tiros Agora procurando uma entrada Para esse bomba Não consegue entrar Encontra agora Dois jogadores ao mesmo tempo Vai ficar morrendo O Ban e o Katraca Sobra só o Estrela Vivo E toma do GCN Lá de longe E é 14 a 9 14 a 9 Perto de finalizar Essa partida Finalizar o campeonato Com a vitória A equipe do Meio de Taquera Katraca vai avançando por aqui Foi exportado pelo GCN O GCN já sabe onde que ele está Mas vai lançando ligação Vai pegar o Ban de costas Já cai a B1 Já chega também de volta O Katraca Morre pro Rida P90 Morre pro Big Johnson Agora o Nápio acabou caindo Dois contra um O Léo Rocha Já não quer mais saber de P90 Já vai de coach Já devolve o Reinaldo pro Rei Acertar um tiro no Penese Não consegue acertar o tiro Toma uma sagrada no pé Ele aproveita bem posicionado Pra pegar o primeiro E levar o segundo Não O Fires não deixa O Fires pra finalizar Acabaram as balas Do Fires E é match point É match point Agora Agora pra equipe Do Meditaquera 15 a 9 Só faltam Um round Meditaquera Que trocou o nome Pra TBP TBP Que é O Mochileiro Mas com o nome Em cima É Meditaquera O nome registrado Meditaquera Não tinha achado Meditaquera Até o final Rei da P90 Vai rushando na B1 Já explotou O jogador dentro do Bomb Acabou levando o Strel O Ban Já devolve o Kill Já é morto O Catraca Pelo Rei da P90 Vai avançando agora O Ban Pra cima deles É o Arno Arno com o Bizon Consegue ganhar esse duelo Chega o duelo da Bizon O Fires vence de novo Rei da P90 Contra o Bizon Acaba E é só o Léo É só o Léo Que foi morto Pelo Rei Pelo Rei da P90 Big Johnson Finaliza O último Kill De P90 Pra cima Do Léo E a vitória É deles GG Parabéns aí A equipe Do Meditaquera Parabéns a equipe Do The Backpacker Parabéns A equipe do Nath Que chegou até a final E parabéns A organização Foi um Interessante Uma excelente Iniciativa deles Então todo mês É pra rolar esse campeonato Liga Amadora Você tem que dar uma seguida Dá um like Na página deles Lá do Facebook Da Liga Amadora Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Que com a gente